salve rapaziadinha tudo bem com vocês aqui quem fala é o fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal e se você não é inscrito inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí beleza pessoal não esqueça de deixar o seu comentário porque eu vou dar coraçãozinho e também vou deixar um like zinho beleza e pra todo mundo e comentar manda salve aí fidelis com certeza eu vou mandar um salve o pessoal sabe que eu sempre mando salve pra galerinha aí beleza e hoje eu tô aqui na pizzaria porque pessoal eu tô na pizzaria porque eu preciso de moedas mano deixa eu já pegar aqui a malinha deixa eu começar aqui já porque a gente tem que ser bem rápido eu já tô com a minha malinha porque eu preciso de moedas eu preciso de moedas como você já viu aí no título do vídeo eu preciso de moedas porque eu quero comprar todas as novas roupas lá da loja premium mano muito muito legal mesmo se você não viu tem a roupa de tubarão a roupa de unicórnio tem a roupa do dinossauro e também tem a roupa opa unicórnio vamos lá eu acho que eu acho que eu esqueci de algum lá é unicórnio é dinossauro é tubarão e também tem uma águia lá uma arara acho que é uma águia tá mais para uma águia e eu preciso de moeda eu preciso de dinheiro porque é caro vou falar para vocês não é baratinho e hoje eu vou comprar uma hoje eu vou comprar uma e eu estou muito ansioso para comprar vamos ver com pessoal qual roupa que eu vou comprar lá da loja premium mano eu preciso de dinheiro eu tenho que correr aqui pegar umas moedinhas porque eu vou precisar de dinheiro mano vamos coletar aqui só 120 para a gente não precisa de anúncios agora porque eu tenho 12 mil moedas pessoal e tem umas roupas lá que são 15 mil moedas 20 mil moedas os coletinhos as mochilinhas né e aí eu vou precisar de moedas né então deixa eu só correr aqui pegar mais um suquinho porque a gente está perto das 13 mil moedas eu acho que com o suco a gente já pode chegar bem próximo disso ou conseguir já vamos correr aqui ó a gente tem que pegar 20 abacaxis deixa eu já correr na praia porque abacaxi é na praia vamos ficar mais correndo aqui beleza peguei já 15 vamos pegar mais 5 agora peito deixa eu ver ali tem mais abacaxi ali já a gente vai completar as 20 já então pessoal eu preciso de 15 mil moedas para pegar o capacete de tubarão eu quero pegar o de tubarão porque eu achei bem legal mesmo e a gente pode fazer vários vídeos legais ou capacete de tubarão mas hoje a gente vai pegar um lá provavelmente seja o do dinossauro eu vou dar uma olhadinha ou do inicórnio né pode ser também vamos ter que dar uma analisada porque a gente tem poucas gemas e poucas moedas então eu vou ter que trabalhar bastante aqui para pegar mais moeda e para pegar mais gemas para poder aí comprar todas as roupinhas né mano eu vou correndo falta mais cinco melancias e faltam algumas maçãs laranjas né eu acho que é mistura de maçã com laranja mano o que que vocês acham mano eu acho que é uma mistura de maçã com laranja porque ela é toda misturadinha ela é colorida aqui ó opa vamos lá falta falta mais cinco de cada aqui pegar mais as malaranjas vou colocar esse nome malaranja o nome disso daqui vai ser malaranja porque ninguém sabe qual que é na verdade vai ser malaranja mano deixa eu pegar aqui beleza completei vamos ver se a gente consegue pegar as que as 13 mil moedinhas vai ficar faltando duas mil para mim pegar mais uma coisinha lá ou a 350 a gente já completa aí 13.297 mano é muito falta pouco não falta muito não se eu trabalhar mais um pouquinho eu consigo aí juntar essas 15 mil moedas beleza e aí você também trabalhe bastante aí se esforce bastante para você comprar as roupinhas nova lá da loja premium beleza pessoal eu vou correr aqui eu tenho 284 gemas 284 gemas eu ainda não tenho todas as armaduras mano gostaria de ter todas as as armaduras eu faltar essas duas aqui ainda ó falta essa daqui essa rosinha aqui ó que é a armadura do urso que ela deixa com baixa gravidade e também falta essa daqui a armadura do dragão que ela dá uma arrancada legal entendeu e eu só tenho essa daqui ó de neon e a do pulo do gato que é muito legal que dá pegar dois saltos pessoal as armaduras que a gente vai atrás hoje são essas daqui ó mano que é a da águia lá do tubarão a do dinossauro ea do unicórnio mano acho que o pessoal aqui também quer comprar todo mundo tá ansioso para pegar essa armadura aqui ao guilherme 666 tem muita gente aqui pessoal tá analisando se pode comprar ou não pessoal tá vindo aqui nossa que legal pet dele tá com a coroa lá do petter toys muito maneiro mesmo vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa aqui deixa eu dar uma olhada vamos ver essa daqui é 15 mil eu não tenho moeda ainda suficiente para comprar esse capacete aqui tem esse chapéu aqui da águia muito maneiro mesmo eu também não consigo comprar tem esse dinossauro rex aqui que eu achei bem legal me lembra sabe o que a skin do fortnite me lembra muito a skin do fortnite e provavelmente seja ela que eu vá pegar temos aqui a do unicórnio muito legal mesmo a armadura do chapéu do unicórnio bem legal e tem aqui as roupinhas mano essa da águia eu achei muito muito incrível mesmo a do tubarão também só que eu não tenho moedas mano eu tenho essa daqui ó olha que legal o rabinho do dinossauro muito mas muito legal mesmo mano então é o seguinte pessoal eu eu fiquei com muita vontade mesmo aqui tem mais capacetes só que legal essa daqui é da linguinha que ela se mexe é muito legal mesmo camaleão tem várias várias coisas mesmo bem legais aqui mas 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 eu vou pegar a do do tiranossauro rex mano eu achei muito legal mesmo essa roupinha do tiranossauro rex tiranossauro rex porque eu jogo fortnite tem alguns vídeos de fortnite aqui no no meu canal e mano me lembra muito a skin do fortnite então eu vou pegar essa pessoal vai ser essa tá decidido vamos comprar em um dois três e comprei pessoal acabou quase acabou a minha a minhas gemas mas a gente já garantiu aqui a nossa primeira roupinha aqui da loja premium mano que legal velho deixa eu dar só uma arrumada na roupa aqui eu vou tirar meu fone de ouvido para ver se fica melhor mano deixa eu ver aqui vamos tirar aqui o fone de ouvido bem legal deixa eu ver se tem outro cabelo que combine se fica melhor ou não acho que não não muda nada então vamos manter o nosso nosso cortezinho a muda assim olha aqui ó muda assim vamos lá deixa eu colocar aqui então esse não vou deixar aqui ó opa não assim ou sem não vou deixar vou deixar assim assim é que fica meio para fora né do capacete fica meio estranho eu vou deixar sem cabelo mesmo só para deixar aqui a roupinha muito legal vamos dar um passeio aqui fora na cidade porque a gente eu acho que é o único aqui que tem essa roupinha aqui agora mano não vi ninguém com ela olha aqui ó o cara nossa tá voando tá voando muito maneiro mesmo mano muito maneiro acho que eu sou o único aqui que tem por enquanto né mas logo logo vai ter um monte de nova roupa aí vamos ver se o pessoal já olha aqui ó pessoal tá olhando fez assim ó acho que ele fez ó ó ó que é muito muito maneiro mesmo pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado porque eu gostei bastante mano eu gostei de verdade velho olha aqui ó vamos ver se o pessoal olha tá muito maneiro mesmo essa roupinha aqui da skin que me lembra muito a skin do fortnite pessoal então é isso tô indo nessa falou e abraço pessoal fui